Se tem uma coisa que a advocacia me trouxe, que o trabalho como advogada me trouxe de experiência para a doterra, foram as técnicas de comunicação e orafólico. Isso daqui me ajudou muito nesse negócio. E hoje eu quero contribuir com você, quero dividir com você quais são essas técnicas que eu aprendi e que hoje eu uso depois da vinheta. Vem comigo! Bom, se caso você não sabe da minha história, eu antes de trabalhar com a doterra, eu era advogada. Isso mesmo. Nunca trabalhei nesse modelo de negócio na minha vida. Eu nunca trabalhei com marketing de relacionamento. Gente, eu sempre fui advogada. Eu conheci os olhos essenciais exatamente em 2016. Eu estava com 38 anos de idade, eu tinha 18 anos na advocacia, advogando. E uma advocacia bem intensa, né? E eu nunca tinha trabalhado com esse modelo de negócio. E quando me foi apresentada a doterra, minha primeira paixão foram os olhos, né? Eu já me apaixonei por eles. E depois me veio a oportunidade. Depois eu enxerguei a oportunidade. A oportunidade de empreender com um negócio que tem muito propósito. Porque você ajuda vidas, você ajuda pessoas. E com um negócio que estava me proporcionando, sabe mais o quê? Liberdade geográfica, né? Era uma coisa que, assim, eu me incomodava muito com a advocacia. Porque eu era obrigada a estar em fóruns, né? A estar, assim, presente em audiências. E também liberdade de tempo, né? Porque a advocacia, o direito, ele não te dá essa liberdade, né? Você tem que estar ali fazendo naquele horário. Não tem jeito, você não tem opção. Então, era uma coisa que eu queria muito. Eu costumo falar que quando eu comecei a Endoterra, tem muitas histórias diferentes em Endoterra para te inspirar, tá? Tem histórias que você vai ver pessoas que saíram do negativo e hoje tem grandes ganhos em Endoterra. A minha história não é essa. Eu não saí, eu não comecei a Endoterra porque eu estava quebrada, nem devendo. Eu não estava nessa situação. Quando eu conheci Endoterra, eu estava com uma situação financeira muito boa, assim. Não rica, mas uma situação financeira boa. Que me permitia ter certo conforto na minha vida. Mas por que eu decidi empreender com Endoterra? Foi por esses outros motivos, né? Por qualidade de tempo, por ter liberdade geográfica, né? E também poder formar essa liberdade financeira. Porque no direito, na advocacia, o direito depende de mim para aquilo acontecer. E aqui não. Aqui, com o passar do tempo, você forma aquela renda passiva. Que no direito é mais difícil a gente formar se você não escalar, né? Não for construindo vários escritórios para atender as pessoas. Então foi isso que me chamou a atenção na Endoterra. E aí, é claro que com 20 anos de experiência na advocacia, algumas coisas eu aprendi que eu trouxe para cá. E uma delas está justamente na minha forma de falar. Muitas pessoas falam para mim, Ariadne, você é muito clara para explicar, você tem muita didática, né? Eu também tenho outras coisas, né? Porque eu também, na igreja, dou muita aula. Então eu aprendi também muita técnica de didática. Para poder tentar deixar o mais claro possível. Mas eu também tenho uma preocupação dentro de mim. Eu gosto que fique muito claro para as pessoas as coisas que estão acontecendo. Eu gosto de falar claro. Para que as pessoas saibam exatamente no que elas estão entrando. E o que elas estão fazendo. Para que depois, mais tarde, elas não possam falar assim, Ah, mas eu não sabia. Ah, mas eu não conhecia. Eu não tinha essa informação. Então eu tento unir a pessoa com todas as informações possíveis Para que ela saiba o que ela está fazendo. Então isso é uma das coisas que eu trouxe comigo. E agora eu vou passar a dar para você. Quais são essas técnicas? Vou passar três técnicas básicas aqui para vocês. Que eu aprendi, trouxe da advocacia. E eu tive que dar uma modulada também, tá? Porque no direito a gente não fala com tanta leveza assim, né? Diferente. Eu falar para vocês aqui, falar no tribunal. Mas isso me ajudou, inclusive, a me transformar ao longo desse tempo. Primeira coisa. No direito a gente aprende a desenvolver oratória. Por quê? Porque eu tenho que falar toda hora em palco, em público, né? Eu tenho que estar falando com o juiz, com o desembargador. Eu tenho que estar argumentando. Então eu tenho que estar sempre fazendo argumentações. Isso é uma coisa que acabou carregando comigo, né? A capacidade de argumentar com as pessoas. Então isso é uma técnica que eu tive que desenvolver na advocacia. E você pode desenvolver aqui na tua terra. A capacidade de falar melhor. Mas, Ariadne, é onde eu tenho vergonha, eu tenho medo. Começa a assistir vídeos. Começa a praticar. Pega, sabe, a apresentação. Grava ela e põe para você assistir. Pega seu celular, põe para gravar. Depois você assiste. Vai assistindo várias vezes. Até você se sentir confortável com o que você está fazendo. Vai na frente do espelho. Fala. Pede para o seu filho te assistir. Pede para o seu pai, para a sua mãe. Pede para alguém ver você falando. Para poder dizer, ah, tira isso, corrija aquilo, não mexe tanto. E aí você vai começando a desenvolver essa capacidade de falar e de falar em público. Outra coisa que eu gosto quando eu vou falar em público. Hoje eu não tenho dificuldade, tá, gente? Isso não é mais um desafio para mim. Mas já foi bastante. O que eu fazia quando eu tinha dificuldade? Eu focava assim num ponto, sabe? Eu pegava uma pessoa ali e eu ficava só olhando para aquela pessoa. E eu evitava olhar para os lados para eu não sentir que tinha muita gente para eu falar. E aí eu conseguia. Eu pensava que eu só tinha uma pessoa para apresentar. O tempo inteiro eu pensava, eu só tenho essa pessoa. Eu não tenho todas que estão aqui. E aí com o tempo você vai perdendo esse medo. Porque quanto mais você faz, menos medo você fica. Eu falo que é mais ou menos igual dirigir. Primeiro dia que você pega o carro, você morre de medo. Segundo dia, menos medo um pouquinho. Terceiro, menos. Até que um dia, ó, acabou. Vira, você anda super fácil, tá bom? Outra coisa que é muito importante é que quando a gente desenvolve a nossa oratória, a gente também desenvolve junto o nosso raciocínio lógico. Sabe por quê? Para você falar, você tem que ter pensado antes. E fatalmente, para você pensar, você precisa ter estudado. Então uma pessoa com boa oratória é uma pessoa que geralmente lê bastante, que estuda muito. E aí ela começa a formular a capacidade de raciocínio dela, começa a ficar rápida. Porque quanto mais leitura você tem, mais raciocínio lógico você começa a formar dentro da sua cabeça. E você começa a se tornar rápido para falar. Você começa a ter respostas rápidas, você começa a ter raciocínio rápido mesmo. Então por isso que é importante, é uma habilidade muito importante para você desenvolver, principalmente para esse nosso negócio. Porque você vai ter que apresentar. Não tem jeito. Uma hora ou outra você vai ter que apresentar. Para um, para cinco, para dez, para mil. Mas uma hora você vai ter que apresentar. Então começa a desenvolver essa habilidade de pouquinho, vai perdendo o seu medo. Porque eu tenho certeza que você vai ver a diferença depois do resultado final. Outra técnica importante, né, que eu trouxe comigo, é saber a hora de bater e a hora de assoprar. É isso mesmo, gente. No direito a gente tem isso. No direito de uma audiência, quando você está encalorado lá, né, e você está falando, e você está perguntando para a testemunha, e ela está respondendo, e você está ali, né, pressionando a testemunha para ela cair em falso, para ela dar o depoimento dela, para ela falar alguma coisa que você vai pegar aquilo ali, e aí, ó, falei para você, juiz, que era mentira o que ela estava falando? Então você tem muito isso de ficar apertando a pessoa, né, batendo. Mas também tem aqueles momentos que a gente precisa assoprar, para tornar o clima mais leve, para diminuir as tensões, para tornar o ambiente mais afável, e você poder chegar em uma negociação, por exemplo. Isso eu trouxe comigo para a Adoterra. Aqui você precisa saber o momento que você fala, né, bate, e o momento que você assopra. Num treinamento de equipe, você tem que saber o momento que você precisa corrigir, ser duro, falar duro com as pessoas, né, e o momento que você precisa assoprar. Menino, o momento que você precisa fazer o carinho, o momento que você precisa mostrar para elas que não, eu sou aquela mãe brava, estou batendo por amor, entendeu? E isso eu trouxe comigo também do direito. Aprenda a fazer isso, aprenda a distinguir o tempo, o tempo que é de falar, o tempo que é de bater, o tempo que é de assoprar. E uma outra coisa também que eu aprendi, que eu trouxe junto, foi o ouvir, tá? Então eu sei o momento de bater, eu sei o momento de assoprar, e eu sei o momento de ouvir. Porque o ouvir te ajuda muito na hora de você formular a sua comunicação com a pessoa. Porque você começa a compreender o outro lado, você começa a entender o que aquela pessoa do outro lado está querendo. E aí você consegue desenvolver o seu diálogo para atender a necessidade dessa pessoa adequadamente. Outra coisa que eu aprendi, que a gente não pode falar difícil. O que quer dizer isso? Aliás, um advogado só fala difícil? Então, se você estiver convivendo com um advogado que fala muito difícil, é porque ele não está estudando, ele não está se desenvolvendo. Porque hoje, há estudos na neurociência mostrando que quanto mais difícil você fala, menos o interlocutor se conecta com você. Por quê? Porque quem está te ouvindo, o que ele pensa? Puxa, eu não estou entendendo. Significa que eu não entendo nada que ela fala e perde a conexão. Não se interessa pelo que você está falando. Não assiste o seu vídeo até o final. Não te ouve até o final. Não dá bola para o que você está falando. E você não consegue impactar a vida dessa pessoa do jeito que você precisa impactar. Então, uma coisa que eu aprendi, que quanto mais simples eu falo, melhor para você levar a mensagem. Mas falar simples não quer dizer ser raso. Falar simples não quer dizer falar errado. Então, falar errado não é legal. Você precisa aprender. Precisa aprender a falar as palavras corretamente. Isso é importante, tá? Mas você não precisa usar palavras difíceis. Você pode falar de maneira simples, correta e se conectar muito bem com as pessoas. Que é o que as pessoas querem. Elas querem essa conexão. Elas querem essa simplicidade. E é através da simplicidade que você mostra para elas que é duplicável. Então, quando você vai fazer um discurso, por exemplo, eu vou explicar sobre óleos essenciais. Se eu chegar para você e falar assim. Ah, a lavanda é um monoterpeno de cadeia média. Que tem linalol na composição. Pô, mas que coisa? Quem que quer saber disso? Tirando uma pessoa que é técnica, ninguém quer saber disso. Você quer saber o seguinte. Olha, a lavanda é o cheiro da planta. Que quando destilado, ele é, forma um olhinho que se você aplicar na pele, regenera a cicatriz. Olha aí que legal. Ou se você colocar no seu umbigo, vai te ajudar a dormir melhor. Olha aí que legal. Você já entendeu o que é óleo essencial e você já entendeu para que serve a lavanda. Eu não preciso explicar para você a cadeia química do óleo essencial. E todos os mais de cento e tantos constituintes químicos que a lavanda tem. Isso não interessa. Isso só dificulta. E aí começa a mostrar para as pessoas que não é possível fazer isso aqui. Porque para fazer isso tem que ser difícil. Então, não vou conseguir fazer. Entende que isso prejudica o seu negócio? Quanto mais simples, mais fácil de você levar avante a mensagem, então entenda. Falar simples é uma coisa que precisa ser incutida na sua mente. E isso eu aprendi. Eu aprendi no direito, principalmente nos últimos anos. Quando a gente ia para audiência, quando a gente passou a fazer peças processuais muito mais simples. Muito mais enxutas. Muito mais rápidas de se ler. Porque, gente, qual que é o bem mais precioso hoje das pessoas? Ao contrário do que muitos pensam, não é o dinheiro. É o tempo. O tempo é o bem mais precioso. E para você tirar alguém, o tempo dele, para ele prestar atenção em você. Esse é o ativo mais precioso que nós temos. Você precisa ser simples. Senão ele foge, já muda de ideia, vai para outro lado, dispersa. E aí você não conseguiu causar o impacto que você veio aqui fazer. Então é isso, pessoal. Aproveite todas essas dicas que eu dei para vocês aqui. Pegue esse conteúdo, coloque em prática. Uma coisa que eu quero deixar clara aqui para vocês. Esses vídeos serão de grande valor para vocês. Desde que vocês usem esse conhecimento para colocar em ação. Porque os resultados nossos não dependem só do conhecimento. Eles dependem da ação. Principalmente da ação. Lembre-se que o poder do nosso negócio, ele sempre está na ação. Então se você quer fazer tudo isso, comece a colocar em prática. Vai mudando, vai se avaliando, vai se analisando. E vai modificando. Não é consultor de bem-estar da Doterra ainda? Tem vontade de empreender? Está com vontade de começar um negócio novo? De faturar, de ganhar, de mudar a sua realidade financeira? Quer trabalhar junto comigo? É só você clicar no link aqui embaixo na bio. Me chamar que eu vou ter o maior prazer de te apresentar, te explicar, te conduzir nessa jornada da Doterra. Quer me conhecer mais? Você pode ir lá no meu Instagram, Lá você vai conhecer a minha história, a Doterra, Olhos Essenciais, Empreendedorismo. Inscreve no canal, não perde o nosso conteúdo, que eu espero que esteja agradando, que esteja ajudando, que esteja surtindo o impacto que nós estamos buscando por aqui. Beijos e até o nosso próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri